Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Na quarta-feira, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia da criança, foi especial para os pequenos na Praça Rui Barbosa. Durante toda a tarde, atividades recreativas, brinquedos infláveis e muitas outras atrações fizeram a alegria da gurizada. Ainda durante a manhã, parte dos brinquedos esteve disponível no mercado público de tapes e também contagiou os pequenos, enquanto os pais aproveitavam para fazer compras. O evento, promovido pela Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer de Tapes, teve o apoio da Prefeitura Municipal e patrocínio das empresas do projeto Tapes Verão Show. Música Música